Saudações tricolores, Domingão, início de Copa do Mundo, dia 20 de novembro, início de Copa lá no Catar, Brasil buscando o hexacampeonato, porém, nós temos muita notícia do Fluminense pra conversar com vocês, tem muita coisa acontecendo, tem notícia exclusiva sobre o Marcelo, então fica aí com a gente, nós também vamos falar da questão do Nino, que surgiu um interesse muito forte de um clube turco, e parece que o Fluminense vai querer sim negociar o jogador dessa vez, das outras vezes o Fluminense tentou negociar até com o Tigres, mas o negócio não ficou muito bom, então a ideia foi refutada naquela ocasião, mas parece que dessa vez Fluminense e Nino estão deixando os laços cada vez mais separados, então nós vamos falar sobre isso e vamos falar do Marcelo também, que tem notícia muito boa vindo lá da Grécia, e eu tenho certeza que muita gente que tá aí do outro lado quer saber, não é mesmo, sobre a questão do Marcelo, se ele vai chegar pro Fluminense, se ele não vai chegar, então fica aí com a gente, antes disso deixa eu me apresentar pra vocês, me chamo Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor, tô sempre aqui trazendo notícias apuradas, notícias importantes sobre o nosso Fluminense, dessa vez não vai ser diferente, nós vamos falar bastante sobre as principais notícias do Flusão, então caso ainda não seja inscrito, deixa sua inscrição aí pra gente, tem muita gente que vai até o final do vídeo, não deixa a inscrição, então já deixa logo a sua inscrição aí, deixa aquele like pra tá ajudando a gente também, tanto like quanto a inscrição é de graça, não custa nada, e em troca disso a gente vai tá sempre aqui trazendo muita atualização sobre o Fluminense, tem muita notícia boa, muita notícia bacana, e o intuito aqui é sempre deixar você muito bem informado, então fica com a gente até o final do vídeo, e vamos começar falando sobre o zagueiro Nino, a gente sabe que o Fluminense já tentou colocar o Nino à disposição no mercado algumas vezes, porém as propostas que chegam pro jogador não agradam ao Fluminense, por que não agradam ao Fluminense? Porque o Nino não pertence 100% ao Fluminense, existe um percentual que ainda é ligado ao Criciúma, e o Fluminense, nas vezes que o Nino teve a oportunidade de deixar o clube, não aceitou a proposta porque não julgava o valor justo pela sua parte, às vezes as propostas até eram boas financeiramente, porém como o Fluminense teria que repassar uma parte dessa proposta X ao Criciúma, o Fluminense acabava refutando a ideia, porque a proposta não chegava nas cifras ou nos valores que o Fluminense almejava, e dessa vez parece que o Fluminense botou uma proposta na mesa referente à porcentagem que pertence ao clube pro Nino, e o Galatasaray, lá da Turquia, veio, procurou saber do Nino, e o Fluminense disse que no valor de 7 milhões ou 8 milhões de euros, entre esse valor aí, está disposto a negociar o nosso zagueiro. Lembrando que esse valor que o Fluminense colocou na mesa é referente à parte que lhe pertence, não tem nada a ver com a parte que pertence ao Criciúma. Então, em um outro vídeo aqui sobre mercado, nós falamos que o Fluminense provavelmente não buscaria nenhum reforço para a zaga. Então essa ideia já pode mudar, já podemos começar a imaginar um cenário diferente para 2023, porque o Nino pode estar sim preparando as malas para ir embora do Fluminense depois da Copa do Mundo. Ainda é uma notícia muito prematura, a apuração ainda está acontecendo de forma lenta, para a gente não falar nenhum tipo de besteira aqui para vocês, só que sim, o Nino pode estar se transferindo do Fluminense para o Galatasaray lá da Turquia. Caso o Nino saia, vai ser uma baixa difícil do Fluminense repor, porque fez uma temporada muito acima da média, fez uma dupla de zaga muito boa com o Manuel, mas caso ele saia por um valor de 7 ou 8 milhões de euros para um zagueiro, claro, um zagueiro muito bom de bola, um zagueiro campeão olímpico, mas ainda assim é um zagueiro. Seria um dinheiro muito bem-vindo ao Fluminense, a gente perderia tecnicamente, mas o Fluminense teria que buscar soluções no mercado para repor essa saída do Nino. Eu espero que caso o Nino saia do Fluminense, que realmente os valores sejam esses apresentados até o momento, porque menos que isso, deixa o Nino no Fluminense, está fazendo esforço para manter o André, Germancano, Paulo Henrique Ganso, porque não fazia um esforço também para manter o nosso zagueiro titular e campeão olímpico enquanto utilizava a camisa do nosso fluminense. Agora vamos para a notícia mais importante, a notícia que todo mundo quer saber, que é sobre o Marcelo. O Marcelo está jogando lá no Olimpiakos da Grécia, uma transferência muito criticada por grande parte da torcida do Fluminense. A gente sabia já há bastante tempo que, ao encerramento do contrato dele com o Real Madrid, ele estaria se colocando à disposição no mercado e muita gente ficou com a esperança de que ele fosse vir ao Fluminense naquela ocasião. Então, já digo para vocês que vocês podem renovar essa esperança, porque alguns veículos de notícia lá da Grécia dizem que Marcelo e Olimpiakos estão cada vez mais distantes um do outro, porque o Marcelo está tendo alguns problemas físicos, não consegue entrar em forma, inclusive teria perdido alguns jogos muito importantes dentro da temporada, perdeu alguns clássicos, inclusive, onde ele nem em campo entrou, o treinador espanhol do Olimpiakos, muitas das vezes não coloca nenhum Marcelo no banco por conta da questão física e adianto para vocês que, se depender do Fluminense, se depender do Fernando Diniz e da vontade da nossa torcida, podemos esperar o Marcelo no nosso Fluminense no ano de 2023, porque o Fluminense acompanha de perto, muito de perto, a situação do Marcelo junto ao Olimpiakos. Se o Marcelo der mole, se o Olimpiakos der sopa, o Fluminense vai forte no mercado, atrás do jogador tem muito interesse na contratação do atleta e claro que o Marcelo com toda a categoria que tem, vindo jogar na América do Sul, vindo jogar no Brasil, vindo jogar no Fluminense, com esse estilo de jogo do Fernando Diniz, meu irmão, eu claro, quero que ele jogue na lateral, mas um futebol que o Marcelo tem até no meio de campo, ele arruma a vaga nesse time do Fluminense, eu acho que ninguém aí do outro lado vai duvidar disso, mas sim, o Fluminense tem interesse na contratação do Marcelo e se depender de toda a vontade do nosso flusão, se depender de toda a vontade do nosso torcedor, teremos Marcelo no Fluminense em 2023, porque o Olimpiakos parece que não vai fazer nenhum tipo de força para manter o Marcelo jogando lá na Grécia e seria muito importante a gente ter um Marcelo para o ano que vem, ano de Libertadores, ano que o Fluminense vai muito mais preparado do que o ano de 2022, para todas as competições. Então essas eram as notícias, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo com a gente, não esquece de estar se inscrevendo, de estar deixando o seu comentário para saber o que você achou sobre as notícias, seguindo a gente também lá na Arroba Quintal Tricolor e deixa aquele likezão para estar fortalecendo a gente. Saudações Tricolores e o céu é o limite para o Fluminense. Tchau.